Agora, a pergunta que eu faço aqui a toda aluna, no final do curso eu pergunto Você pinta quando eu pinto? Já me perguntaram isso hoje no WhatsApp Bem rapaziada, beleza? Para quem me conhece, eu sou o Cosmo, do canal Contra a Turma Motiva Super Dicas E vou estar mostrando para vocês hoje um pouquinho da turma de agosto do curso presencial Veja aí um pouquinho do trabalho da rapaziada E se você gostar, dá o teu like, compartilha E tamo junto misturado, vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto